Senhor telespectador, senhora telespectadora, o terceiro bloco com o pré-candidato José Eduardo Valentim tratará de assuntos que falam diretamente a vida da gente. Saúde pública. Pois é, é como eu te falei no bloco anterior, a gente tem que ter pessoas que conheçam verdadeiramente os projetos, que conheçam a legislação, porque se não conhecer a legislação, começa a ser curioso naquilo que está fazendo. Ontem, voltando a repetir, ontem no nosso programa, onde nós tivemos a presença do doutor Gustavo Aventura e doutor Férez Miranda, eles fizeram uma explanação de que não adianta, o Férez ainda fez essa colocação, não adianta você dizer que passou de 20 mil consultas, de 20 mil atendimentos no SUS, numa comunidade, numa sociedade, para 100 mil. Ele diz que tem, segundo os estudos que ele faz, dentro daquilo que ele realmente entende, ele diz o seguinte, vamos fazer 20 mil consultas de qualidade. Se você fizer essas consultas, esses atendimentos de qualidade, você realmente está crescendo na qualidade e no atendimento público. Porque a maioria dos administradores, dos executivos, eles falam em números, em números, para cima, em aumento do atendimento. Pensam na quantidade, mas não na qualidade. Na quantidade e não na qualidade. Então, ele ontem frisou isso muito bem no nosso programa. São pessoas que estarão, não tem compromisso nenhum de cargo, pode ter certeza disso, não quer, tem uma situação extremamente estabilizada. É friburguense, de família, você citou o nome dele todo aí. É, José Férez Ábido Miranda. Exatamente. Então, é só fazer a relação das famílias Miranda, descendente de portugueses, e o Ábido da libanesa. Libanesa, exatamente. Então, é genuinamente friburguense. Vai ajudar muito. Já se comprou. Ele falou, eu não gosto muito de participar de coisas dentro da política, mas sendo você, pelo que eu te conheço, ele ainda usou uma expressão ontem. Eu falei, pô, diminui isso aí, cara. Ele falou, nós já nos conhecemos há 60 anos. Eu falei, pô, então já vão saber que... Não diga, não, não. Não diga isso tudo. Não faça essa pesquisa histórica. Não precisa disso tudo. Mas é isso aí. Então, são pessoas que querem o bem. Não tem aí nenhum intuito de ser secretário, não tem nada disso. Mas tem o intuito de ajudar, de colaborar, o que ele fez. Então, Hamilton, saúde pública tem que ser administrada por pessoas que querem o bem coletivo. Nós temos que ter... Saber que os prestadores de serviço, eles também têm que ter o ganho, eles também dão empregos. Nós temos que entender isso tudo. Agora, o atendimento público também tem que ser de qualidade. Nós não podemos só deixar que... E se tiver que fazer convênios, vamos fazer convênios. Ele falou em OS. Nós estamos com caos no Rio de Janeiro. Parece que hoje nós já tivemos... Nós vimos uma melhora. Mas ele falou em OS. Ele falou assim, olha, existe OS que faz um... Presta um serviço maravilhoso. Agora, tem OS que é picareta. Essas você tem que tirar. Essas não podem. Então, você tem que saber que não pode ter apadrinhamento político, principalmente em educação e saúde. Se você tiver apadrinhamento político nesses dois setores, não vai avançar. Você sabe que educação... Por que o Japão hoje é um país de primeiro mundo? Porque investiu em quê? Em educação. Em educação. A Coreia do Sul investiu em quê? Investiu em educação. A própria China, o que está fazendo? Investiu em educação. Então, por que nós vamos ficar para trás? Nós temos que entender. As principais escolas chinesas, o professor é contratado por 40 horas, os alunos têm tempo integral, o professor, dentro da sala de aula, ele tem um tempo máximo de 15 horas aula, o restante do tempo ele está planejando, preparando avaliação... Tudo o que a gente queria, né? E atendendo os alunos que têm dificuldade. Por quê? Enquanto nós continuamos na área, sobretudo, pública, na particular também, achando que a família tem que suprir o que a escola não consegue fazer, quer dizer, a família já é bitributada. Ela paga para ter educação. Mas como a educação pública não está boa, ela paga a segunda vez uma escola particular. E depois ela tem que pagar um professor extra para cuidar dos exercícios e estar com a criança quando ela não está na escola. Então, nesse sentido, sem um tempo integral, uma educação integral, a gente não consegue atingir níveis melhores. E uma população quantas vezes maior que a nossa? E 1 bilhão 350 milhões. Seis vezes mais. Seis vezes mais. Pelo menos. Então, você vê que é possível. É possível. Será que os chineses têm tantas riquezas naturais quanto nós temos? Eles importam de nós o minério. Quanta coisa? A soja. Então, nós temos que saber utilizar esses recursos em benefício da nossa educação, da nossa saúde, do bem-estar do nosso povo. Essa é a minha filosofia. Eu não tenho ideologia política. Me perguntaram essa semana, Milton, se eu já tinha partido. Eu falei assim, não, eu estou avaliando os partidos porque partido hoje, se você olhar os partidos políticos, as ideologias são muito próximas. Muito próximas. A esquerda, a extrema esquerda, a extrema direita, são próximas. É só você saber, equacionar isso aqui no meio e falar assim, vamos tirar o que é bom daqui, o que é bom dali e vamos chegando até o que é bom e fazer. Então, eu não tenho. A minha ideologia política, mas qual é o seu partido? Eu tive um problema no passado com o presidente do partido, que eu fui eleito por duas vezes, porque eu fui para a tribuna e disse que o meu principal partido não era o PTB, e sim Nova Friburgo. Ele achou, foram levar, levaram lá a informação para ele, ele achou que eu estava desdenhando do PTB. Eu falei, não, não estou desdenhando. Mas o meu compromisso, antes de ter com o PTB, eu tenho um compromisso com Nova Friburgo. Eu não tenho preocupação de fazer carreira aqui dentro do partido. A minha vocação é servir ao meu município. E o que a gente faz, é o que eu tenho feito até agora. Perfeito. E assim nós vamos caminhando e chegando ao final do nosso terceiro bloco. Perfeito. Tratando de assuntos que são de importância para o município de Nova Friburgo. O senhor telespectador, a senhora telespectadora, podem perceber que a situação de quem entrevista, ela, num caso de um pré-candidato a prefeito, ela é muito difícil. Porque eu não posso demonstrar em momento algum em quem, por exemplo, eu gostaria de votar. Primeiro porque eu não sei quais serão os candidatos que ainda vão aparecer. Eu até este momento da entrevista e no dia de hoje eu vou chegar a sete entrevistados. Mas eu não sei se vão ter 10, 12, 15, 25 pré-candidatos. Mas a gente procura atender. O mais importante deste programa, neste diálogo, é mostrar a você quem é este pré-candidato. Por quê? Você precisa sair de casa para garantir a democracia. Você precisa sair de casa para votar. Cumprir este seu direito. Ele não é um dever, é um direito que você tem. E Nova Friburgo, há muitos anos, há muitas décadas, que vem tendo um crescimento preocupante de pessoas que não saem de casa para votar, pessoas que votam em branco e pessoas que votam nulo. Isto é ruim para a democracia. Isto é ruim para a cidade de Nova Friburgo. Não se afaste da telinha, que já retornaremos com o nosso quarto e último loco. E Nova Friburgo. A CIDADE NO BRASIL